Olá, minhas lindas, meus lindos, meus pequeninos que acompanham o canal. Tudo bem com vocês? Comigo, tudo jóia, como sempre. Quem tá chegando, hein, gente? Deixe seus joinhos, inscreva-se no canal, vem fazer parte da minha família do Solidade, vou ficar muito, muito feliz em ter vocês aqui, viu? O canal é bem variado, vocês vão gostar. Ô, gente, o vídeo de hoje é sobre máscara africana de papel machê. É um trabalho escolar do Matheus. Ô, gente, só que eu tenho uma notícia triste. Que a elaboração da máscara, eu fazendo papel machê direitinho, essa primeira parte do vídeo foi apagada, não teve como eu recuperar. Então, eu vou mostrar a parte da pintura da máscara, viu? Mas ela não é difícil, não. Ela foi feita com papel higiênico, cola branca e água. Aí, você faz aquela massinha, modela em cima do balão, deixa secar mais ou menos de 4 a 5 dias. Só que a minha eu coloquei muita água, gente. E a máscara é essa daqui, ó. Aí, pra ela secar mais rápido, levou 5 dias pra secar. Eu fiz o papel machê com pedacinhos, pra ela ficar durinha por dentro. Então, essa foi a máscara. Bora lá aprender a pintar essa máscara? E eu fiz uma outra também, só pra, por Matheus levar, como se diz, extra, né? Que foi essa daqui, né? Só pra mostrar pro pessoal lá. Olha que linda, gente. Essa aqui foi toda feita, gente, no papelão. Isso aqui, ó, é negocinho de fruta, com algumas bijuterias, ó. Eu só coloquei e pintei ela, tá? Essa aqui eu não ensinei a fazer não, só tô mostrando pra vocês, tá? Mas vendo aqui, gente, é super fácil, viu? Então, a pintura é dessa aqui. Bora lá aprender? Fica com Deus, os sonhos vão pra correr atrás. Não, tá? Eu vou eu, eu. E aí, eu estou lembrado. E aí, eu sou, você já enganse. Eu sou aí, eu sou eu, acho, eu sou eu. Eu sou um, eu sou eu. Vamos lá. 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 Vamos lá.